Ah, jovenzinhos, Apex Legends temporada 1, tá na mão! São 2 horas e 5 minutos, acabei de fazer o update aqui, ó. Update! Vamos jogar de Octane. Vamos jogar de... vocês vão ter uma análise completa do Octane. Vamos! Ah, nerdinhos tretudos! Fãs de Apex Legends, olha só. Ah, vamos testar o Octane logo de cara. Vamos analisar essa lenda, todas as habilidades. O Shroud falou que era uma lenda muito roubada, porque é um cara extremamente rápido. Realmente, o estimulante dele parece não ter cooldown, tá ligado? Enquanto você estiver pagando life, você pode ficar aumentando o seu speed, velho. O que é muito, muito roubado. Muito, muito roubado. Cada vez que você paga 10% da sua vida, são 8 segundos de velocidade. É muito, muito rápido. Cara, na hora de cair, velho. Você cai, já usa o speed e já sai zelutinho na frente de todo mundo, tá ligado? Tenso. Tenso. Queridos, lembrar sempre de olhar em volta, tá? Pra ver se tem o esquadrão caindo junto. E onde eles estão indo. Ok. Quero ter tempo pra testar as habilidades, tá? E se principalmente a ult dele, né? O Jump Pad. Tá caindo juntinho conosco aqui. Ok. Vai pra cá. Já usa o meu Steam Pack, ó. Olha a loucura, ó. Brá, 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 brá. Muito rápido. Muito rápido. Ó o cooldown, ó o cooldown, ó o cooldown voltando. Caramba. Dois segundos. Dois segundos de cooldown. Não, eu posso cancelar o Steam Pack? Soltamente, não. Ok, o Wingman tá aqui. Com o perfurador de crânios. Preciso de uma armadurinha. Preciso de uma armadurinha humilde. Ali tá aberto, não. Calma, time. Armadurinha humilde. Armadurinha humilde. Ó, regeneração já quicando, ó. Regeneração, vou sozinho, ó. Regeneração bacana. E esse aqui fora. Pessoal teve contato ali. Eu já acelero. Já põe a minha arma no bolso. E vai. E vai. Ok, roça. Ok. Vamos, time. Vamos, time. Ah, caceta. Cai. Ah, 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 ah. Droga. Morre não, squad. Morre não, que eu quero usar mais o... Nosso querido... Morre não, que eu quero usar mais. 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 Elimina aí, elimina. Preciso de uma armadura. Armadura humilde. Humilde, humilde, humilde. Agora sim, agora eu tenho armadura. Jumppad está pronto. Deixa eu tentar colocar aqui. Uou! Tem aí. Aí falhei miseravelmente. Moleque, dá pra... Jumppad, jumppad. Caralho, velho. Tenta, 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 tenta. Não sei o que você quer. Eu queria vular ali em cima, velho. Aí sim, moleque. Não! É muito longe! É muito longe! É bem longe. Olha os caras tentando usar Jumppad. E carrega rápido. É tipo o zipline do nosso querido Pathfinder. Carrega bem rápido, bem rápido. Isso é legal. Isso é legal. Ah, tá. Deixa eu pegar o scout aqui, só pra não ter nada. Interessante, interessante, interessante. Velho, eu já comprei a skin lendária pra essa lenda. E já é meu man. Já é meu man. Quem quiser ver play de Octane, velho, vem pra live. Twitch.tv, barro, joga como ogro. Que eu vou jogar de Octane o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem como. Não tem como. Olha que absurdo. Pastor, pastor. Pastor, pastor. Vamos pra lá, time. Vamos pra lá, time. Vem. Eu tenho... Nossa, esse personagem então com seringuinha, velho. Né? Esse personagem com seringuinha, só vai, velho. Só vai. Ruxa. Muteia. Tranquilo. Usa uma seringuinha. Vai de novo. Olha o Jumppad aqui, olha. Cablau, os clientes subindo em cima, olha. Que belezinha. Olha o Jumppad. Uh! Ah! Hell yeah! Legal. Legal. Preciso de uma seringuinha. Seringuinha humilde. Seringuinha humilde. Seringuinha humilde. Nossa, ele é todo disparo. O bom é que, tipo assim, se eu der de cara com um inimigo, estiver ruim pra mim, eu posso simplesmente, virar de costas e falar assim, FALO! Oh! Esse cara aqui. Tá aberto. Aqui não que eu tenha visto. Aqui tá de boa. Mais um percurador aqui. Show de bola. Corre demais! Speed Demon! Speed Demon! Acho que é por isso o... O motivo do... Do... Dessa skin de demônio. Em inglês chamam algo que tem muita velocidade de Speed Demon. Demônio... Corredor. Demônio da velocidade. Vamos, time. Estão longe pra caramba. Dá uma olhadinha aqui. Eu dou um tiro pra cima. Chamar a atenção dos adversários. Vem, vem pra porrada. Vem pra porrada. Basicamente é esse aí. Aham. Ok, então... A seringa ainda te freia bastante. Não é bem... Cara, e se eu estiver muito rápido e pisar no Jump Pad? Ok, ele lança também o Jump Pad bem longe, né? Vamos testar isso, né time? Sinal de contas estamos testando a lenda. Ali é a Lifeline. Drop de Lifeline. O que indica... Forradaria. Extensa. Bem, time. Agora, pegar na frente. Agora. Passo que é bom. Isso aqui é bom. Posso ir na frente, afinal eu corro pra caralhos. Olha, 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 olha. Golbe zumblin. Golbe zumblin. Ok. Não correu aqui? Cara, então É tão rápido Que fica difícil de acertar Ok Ah, se eu tomo tiro, para de funcionar a parada Ok Se eu tomo tiro, para de funcionar a parada Saiu aqui, suave Se eu tomo tiro, para de funcionar a parada Entendi Ok, ok, ok O cara é em cima Ah, caralho Ok, ok, ok Bom Acho que é interessante Deu para ver um pouco, né Deu para ver um pouquinho aí do Octane Não é um gameplay de qualidade Não estou jogando com amigos São pessoas completamente aleatórias Que estão aí no servidor Mas eu quis entrar no servidor o mais rápido possível Para mostrar para vocês O Octane E a partir de agora na live A gente vai jogar com ele bastante Com meus brothers Tá É... Já comprei A skin El Diablo Lendária Olha as outras skins aí do Octane Tem o El Diablo Azul Tem essas de motoqueiro aqui Lembrando que ele É tipo amputado Tá vendo Ele usa essas próteses Essa skin também é muito bonita Ó, prateada Fibra ótica Cara Usar o Steam Pack Do Octane Às vezes atrapalha na trocação De tão rápido que ele fica Tá ligado De tão rápido que ele fica Mas eu vou aprender a jogar Eu vou aprender a usar Da melhor maneira possível Tenho certeza E vai ser bem divertido Olha só esses skins Vou organizar meu banner Selvagem Olha só Muito legal Muito legal Bom Eu também tenho outros vídeos de Apex Tem vídeos ensinando você A melhorar a mira Dando algumas dicas Tem alguns gameplays Então se você gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Não deixa de deixar o like aí Não esquece É muito importante E comenta Deixa aí nos comentários O que você achou do Octane Cara De todas as lendas Até o momento Eu achei o mais foda E eu vou jogar com esse personagem Infinitamente Infinitamente É Ele é muito divertido Velho Uh É isso aí Grande beijo do Ogro Até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti